Existe um assunto clássico que tira o sono de muita gente, por que não dizer, da maioria das pessoas? E esse assunto é ter dívidas. Eu sei muito bem o que é isso, pode ter certeza, porque eu passei por uma situação muito complicada de dívida na minha vida e hoje, por causa da pergunta, eu vou compartilhar isso com você. Então, se você tem dívida, conhece alguém que tem, já teve ou talvez esteja contraindo, assista esse vídeo porque eu vou te contar uma coisa muito interessante, que foi a minha experiência. Antes de começar com a pergunta de hoje aqui do Fala Kátia, eu quero te dar alguns recados. O primeiro é que eu estarei em Portugal agora no mês de setembro. Eu vou dar uma palestra na Feira Alternativa de Lisboa, no dia 8 de setembro, se eu não me engano. Então, você que está em Portugal, que tem uma certa dificuldade de vir para o Brasil para encontrar comigo, eu vou estar aí, em Lisboa. Então, entra no site Feira Alternativa de Lisboa para você ver bem ali o dia e o horário e eu realmente espero te encontrar lá e te dar um abraço. Logo depois da Feira de Lisboa, eu vou dar uma palestra na cidade do Porto. Eu ainda não tenho exatamente o local e a data, mas você vai encontrar essa informação no meu site, o site spiritcoaching.com.br, em breve. O outro recado é que, não sei se você tem acompanhado, eu tenho feito alguns eventos aqui na minha casa em São Paulo. São eventos muito íntimos, onde eu chamo 30 pessoas, que são os primeiros 30 que se inscrevem. A gente se reúne aqui na minha sala e fazemos uma sessão de perguntas e respostas. Em geral, eu convido um músico, outro músico, a gente toma uma sopa juntos e é muito gostoso. Mas, é minha casa, né? E só cabem 30 pessoas. E aconteceu nessa última vez que, assim que eu dei o recado, 60 pessoas quiseram vir. Eu acabei abrindo mais um dia. Mas, eu sei que tem muito mais gente que gostaria de vir. Eu sempre aviso por e-mail, então fique de olho no seu e-mail, que você pode ser convidado para vir aqui me conhecer na minha casa em São Paulo. Vem gente de tudo quanto é lugar, não só daqui de São Paulo. E é, como eu disse, muito gostoso. Mas, não cabem mais do que 30 pessoas. Então, eu resolvi, no dia 22 de setembro, aqui em São Paulo, eu aluguei um espaço num hotel bem de fácil localização, onde eu vou poder receber mais gente. Eu acho que são um pouco mais de 100 pessoas. Então, se você está interessado em vir, a gente vai fazer um evento, com uma pequena palestra introdutória. Vou abrir para todas as suas perguntas. Vai ser um evento de umas 4 horas, assim, para a gente fazer um intervalo, tomar um café, voltar a conversar, assim, bem gostoso. Fica de olho no seu e-mail e, se você quiser mais informações, você pode olhar lá no meu site, spiritcoaching.com.br Chega de recados. Vamos à pergunta de hoje. Então, a pergunta de hoje aqui do Fala Kátia é da Thelma Macambira. E ela diz o seguinte, Kátia querida, e quando a gente está emaranhada em dívidas? Aconteceu comigo. Estou em um momento muito crítico financeiro, aposentada do governo do Estado, sem perspectiva e sem fé. Você dirá, talvez, essa é a raiz do problema. E eu te direi, no entanto, onde buscar alento quando até a dignidade nos foi arrancada? Gratidão profunda, paz e luz. Muito bem. Então, para começar a responder essa pergunta, eu vou te contar a minha história. Vou contar para a Thelma e para você que está aí me assistindo. Uma vez, há poucos anos, eu me vi numa situação em que eu estava devendo 200 mil reais. Eu sei que tem gente que talvez esteja devendo até mais do que isso, mas naquela condição, para mim, eu falei, nossa, como eu vou pagar 200 mil reais em dívidas? Eu tinha acabado de fazer um retiro, então eu tinha que pagar o local do retiro, gente que tinha trabalhado lá. Nossa, era um montão de coisas. e eu tenho uma atitude diante de problemas que, para começar, eu não chamo de problema. Eu chamo de desafio. E daí, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu era campeã de Olimpíadas de Matemática. E eu tinha, assim, uma curtição de ter um problema matemático na minha frente. Eu era muito boa de matemática, então aparecia um problema ali de matemática e, para mim, era o meu desafio. Eu sabia que eu ia resolver aquele problema. Eu acho que esse tipo de atitude ajuda, no caso da criança, do adolescente, a ir bem na escola. Porque era a minha postura diante daquilo. Enquanto outros tinham aquela postura de que eu tinha que ai meu Deus do céu, um problema. Eu não sei como fazer, eu não sei matemática, e o problema vira um monstro. E a prova vira um monstro. Mas, para mim, não era. E quando eu me vi diante de 200 mil reais em dívidas, a gente recebe aquele choque inicial, né? Mas, depois, eu encarei como um desafio matemático. Eu quero começar dizendo que eu, de jeito nenhum, sou expert em finanças. Eu não entendo nada disso. Computadores, finanças, hoje em dia, não é comigo. Eu não entendo nada. Mas, existem sites na internet que você pode buscar um tipo de coach financeiro e até canais no YouTube com muitas dicas. mas, não foi isso que eu fiz. Eu pensei assim, se essa situação se apresentou diante de mim, tem uma razão. Eu ainda não sei que razão é essa. Mas, Deus não coloca uma parede na minha frente sem porta. Isso não é possível. Porque tudo o que acontece, acontece a meu favor. E eu realmente acredito nisso. Então, comecei a pensar como eu poderia pagar 200 mil reais. Na época, eu fazia retiros e eu também atendia clientes aqui no meu consultório. E aí, eu pensei, bom, eu atendo X clientes por dia. E a consulta custa tanto. Quantos clientes mais eu vou ter que atender para conseguir pagar tudo isso? E, gente, era absurdo. Eu simplesmente não ia conseguir. Eu fiquei pensando, será que eu tenho que pedir um empréstimo para pagar uma dívida? Olha, e aí me veio a ideia. Não. A questão é que eu falo com uma pessoa de cada vez. Eu preciso falar com mais gente por vez. Nossa, e talvez isso seja até bom. Porque, ao invés de beneficiar uma pessoa, eu posso beneficiar muitas mais. Como será que faz isso? Daí, eu lembrei de um amigo, eu vou até falar o nome dele porque às vezes ele me assiste, que é o Rogério Guimarães. E eu lembrei dele falando para mim, Kátia, você tem que falar para muita gente. Você já ouviu falar de um negócio chamado marketing digital? E ele tinha insistido com isso algumas vezes e eu não dei atenção. Mas naquele dia, por causa da dívida, eu pensei, marketing digital, o que é isso? Abri meu computador, na minha cozinha, logo ali, e eu juro para você, eu passei três dias sentada na frente do computador, com pequenas pausas. Comer um pouquinho, dormir um pouquinho, tomar um banho e voltava para o computador. E assisti dezenas de vídeos sobre isso. e entendi que marketing digital é uma coisa que a gente usa o computador e a internet e fala para muita gente. Daí, calhou nessas deucidências da vida que naquele fim de semana, exatamente após três dias, estava acontecendo um evento presencial de marketing digital, não apenas aqui em São Paulo, mas a dois quilômetros da minha casa. Claro que eu me inscrevi, porque quem deve 200 mil reais, gastar 500 reais a mais não faz muita diferença. Foi isso que eu pensei. E eu fui no evento. Imagine você, acho que tinha ali umas mil pessoas, no mínimo, talvez mais, num grande hotel em São Paulo. E o pessoal de marketing, todos bem arrumadinhos, de terno, aquele estilo, e eu, há alguns anos atrás, acho que há uns três anos, eu era a bicho-grilo da turma, que não entendia nada do que estava acontecendo. E eu estava ali, assistindo às aulas e tudo mais, até que o palestrante principal disse a seguinte frase para todos. você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Aquilo foi para mim um susto. Como assim? Você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive? Com quem será que eu convivo? Aí eu pensei, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Eu sou a média? Eu quero conviver com outras pessoas, eu quero conviver com os mestres espirituais, e eu quero ser a média deles. Ah, então eu vou conviver mais com Gabriel Cousins, com Howard Wills, com a Baron Katie, com o Bratso, com a Jasmine Rhin. pensei aí em umas pessoas com quem eu gostaria de conviver mais. E fiquei meditando nisso quando me veio uma outra informação. Não. Eu sou aquele. Eu sou o eterno, o infinito. Então, que média é essa que eu quero ser de pessoas? Não. Eu sou a média dos cinco com quem eu mais convivo. E pra mim, esses cinco são Deus, 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 Deus e Deus. E eu fiquei com essa informação em mim. Fomos pra um intervalo de almoço nesse curso e daí a praça de alimentação do local era dentro de um shopping lotada de onde sentar. Eu sentei num cantinho no chão e tava tão forte em mim que eu poderia ser a média desse cinco, desse cinco, que eu relaxei nessa informação e eu juro pra você, entrou em mim tudo que eu deveria fazer. Curso que eu poderia fazer online, um canal no YouTube pra falar pra mais pessoas, coisas que eu poderia dar gratuitamente que eu conhecia. E eu fiz uma lista grande de coisas que eu poderia fazer, de tudo que eu já tinha experimentado até então na vida que eu poderia compartilhar com as pessoas. Eu voltei pra casa com todas essas ideias, reuni um monte de gente aqui em casa pra contar a minha ideia, pra ver quem é que vinha comigo nisso e duas pessoas vieram. A pessoa que está atrás dessa câmera filmando e a pessoa que está ali cuidando do áudio. E nós fizemos essa equipe que faz todos os vídeos do canal Ser Felicidade. E você vai perguntar pra mim e a sua dívida de 200 mil reais? Olha, a dívida se resolveu de uma forma mágica porque Deus não coloca uma parede sem porta. Ele coloca uma parede com uma porta e quando você atravessa essa porta só tem luz. Agora, como é que a gente faz pra enxergar a porta se o nosso nariz está assim, olha, enfiado na parede e a gente não enxerga nada e os nossos olhos estão fechados e o corpo contraído de medo da parede? por quê? Porque na nossa cabeça, como eu sempre digo, passa um filme a gente tem uma televisão ligada sintonizada no drama e no terror e a gente é inocente disso não se sinta culpado a gente é totalmente inocente disso como uma criança assistindo TV assistindo esse filme horroroso então a gente está lá diante da história na cabeça que nos diz a minha dignidade foi arrancada eu sou aposentada do governo do estado eu não tenho perspectiva a minha fé acabou essa é a história que eu não sei qual a história que está na cabeça da Thelma mas é uma TV ligada com essa informação então eu tenho os olhos fechados diante da parede o corpo contraído internamente eu estou assistindo o meu filme e é claro que nessa condição não tem pra onde ir não há perspectiva e não há fé que nos tire desse lugar então eu vou dar aqui algumas dicas né pra você que está nessa situação de dívida pra você que está nessa situação de medo de alguma coisa ou sem perspectiva a primeira coisa é não se trata de um problema se trata de um desafio igualzinho o professor lá na na oitava série na sétima série colocava ali o problema matemático como é que eu olho pra ele é um desafio e eu sei resolver desafios então eu relaxo o meu corpo não tem como a gente sair de uma encrenca assim não vai pra lugar nenhum seu corpo nem se move então respira e faça o que for preciso fazer pra relaxar o seu corpo dá a volta no quarteirão abrace as árvores pega uma praia sem fazer nada esquece que tem problemas pra relaxar o que mais que eu preciso fazer entender com a minha inteligência e consciência que eu preciso parar de prestar atenção na novela passando aqui dentro como que eu faço isso é só uma novela a realidade não é essa isso aqui é uma coisa que está acontecendo na minha imaginação qual é a realidade exemplo a realidade é agora mulher sentada uma cadeira uma mesa de madeira um computador flor anãozinho esta é a realidade nada mais a luz está acesa eu estou respirando esta é a realidade qualquer coisa diferente disso está no reino da fantasia então eu posso estar aqui computador mesa florzinha copo d'água e aqui dentro tem conta bancária nossa eu vou abrir meu aplicativo aqui do banco está negativo vai cair aquela conta aquela conta eu vou receber tanto não vou conseguir pagar o que eu vou fazer nossa estou perdida então onde é que está eu não estou com o aplicativo na mão eu não estou no banco eu estou aqui qualquer coisa diferente disso está em outro lugar na tv então volta para a realidade a realidade é só essa eu relaxo meu corpo eu relaxo minha mente nesta condição algo pode acontecer nessa condição difícil na condição de relaxamento a minha mente abre o meu corpo relaxa meu coração abre também e quando meu coração abre Deus se manifesta e a porta aparece isso não quer dizer que eu vou abandonar os meus problemas os meus desafios isso quer dizer que eu vou olhar para eles em paz e como eu disse antes a gente tem canal no youtube informação na internet sobre coach financeiro que nos ajuda a botar as finanças em ordem e aí é esperar porque é algo mágico eu tenho certeza que vai acontecer ok? talvez tenha sido um vídeo um pouco longo mas eu queria tanto compartilhar essa história com você porque é a história do canal ser felicidade foi por causa desse grande desafio que esse canal existe e hoje a gente tem mais de meio milhão de pessoas que assinam esse canal e eu sei de quanta gente se beneficia dele então não se desespere está tudo bem está tudo certo fique em paz se você está curtindo dá um gostei para mim deixe para mim seu comentário se você não é assinante assine o canal ser felicidade você pode entrar lá no meu site Spirit Coaching e deixar para mim sua informação de e-mail para você ser informado dos eventos presenciais que eu faço e de algumas coisas que às vezes eu compartilho dou para todo mundo e para você ter a sua pergunta respondida aqui nesse programa fala Kátia é importante que você escreva hashtag fala Kátia para a gente conseguir encontrar a sua pergunta para colocar aqui nessa parte do programa tá bom? tudo de bom para você muita paz e um beijo e um beijo